É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí DJs aqui, o bruxo dos Mandelão Bebe ao baile do Elita A periquitá boa, a periquitá boa, a periquitá boa, a periquitá boa, a recima da polar A periquitá boa, a periquitá boa, a periquitá boa, a periquitá boa, a recima da polar A periquitá boa, 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 a periquitá boa E aí DJs aqui, o bucho dos Mandela Pega ao baile do Elite A periquita boa, a periquita boa A periquita boa, se manda pular 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 A periquita boa, se manda pular